Se você olhar a indicação do FDA, você tem, por exemplo, não tem floxetina para pânico, porque não tem o estudo, mas obviamente funciona. Mas o que eu diria é o seguinte, você pode linkar a ordem de quanto mais ansiolíticos é ativador. Paroxetina é o mais ansiolítico, menos ativador. E aí você tem um miolinho em que você tem esse taloprã e sertralina como relativamente ansiolíticos e não tão ativadores, a floxetina como o mais ativador e a fluvoxamina como uma não sugestão, porque não existe no Brasil a fórmula de liberação prolongada. Então é uma droga com uma meia-vida muito curta e que dá ansiedade, dá sintomas rebotes ao longo do dia. Novidade, professor Marcio, o que a gente observa aí no horizonte do ponto de vista de tratamento para os transtornos de ansiedade? E aliás, eu quero fazer uma provocação. Falando em pipeline, não é tão um pipeline, mas ainda está ali, canabidiol. Ih, ligar fogo. Não, não, não. Eu ia perder essa oportunidade, né? Canabidiol também, eu acho que é aquele remédio que tem um, aquele, aquele blizz, aquela coisa. Hype. Hype. Essa é a palavra que eu estava procurando na minha cabeça, aquele hype, medicina endocannabinoide, não sei o quê. Efeito enturragem. Isso, eu estava ao lado do professor da Santa Casa, eu esqueci o nome dele, num congresso brasileiro de psiquiatria, fazendo uma mega revisão de meta-análise sobre tudo e dizendo que não serve para absolutamente nada em psiquiatria. Você tem evidência para algumas síndromes neurológicas muito raras e tem um monte de pacientes pedindo prescrição e tem um marketing pesado, eu acho que não dá para negar que tem um efeito financeiro muito grande, mas eu, Márcio, tenho pouca experiência, né? Então eu só posso me basear na literatura médica. Sim. Infelizmente é o que eu tenho e a literatura médica não ajuda muito. Professor Márcio, queria agradecer imensamente aí o seu tempo, o seu carinho, estar sempre com a gente aqui, respondeu prontamente ao nosso chamado, desmarcou ali o seu consultório para estar aqui, tomou um trote com a garagem fechada aqui do estúdio BIP, da clínica, do consultório. Então, agradeço mais uma vez, professor. E você que caiu de paraquedas aqui no primeiro Pérolas, que você está vendo, lembre-se todos os outros Pérolas dos outros meses estão disponíveis ali dentro da plataforma, eles ficam gravados, inclusive para quem não leu o livro de transtornos de ansiedade do ambando, professor Márcio Bernic, que foi um dos melhores e mais completos que eu já li. Então, indico, ainda está à venda, professor? Ainda tem. Ainda tem? Como é que faz para comprar? Me procura, marcio.bernic.gmail.com Tem desconto para a BIP? Tem desconto para a BIP? Professor, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. 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 Obrigado.